Oi gente, tudo bom? Olha, até agora eu não sei porque eu vim aqui fazer esse vídeo. Aliás, eu sei. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. E hoje eu acordei com uma música na minha cabeça. E com um pensamento, sabe? Que eu deveria vir aqui passar uma mensagem pra vocês. Então esse não é um vlog do dia, esse não é um vídeo sobre Londres, mas esse é um vídeo da palavra de Deus que eu queria passar pra vocês. Gente, Deus ele é muito fiel, muito fiel. E mesmo que a gente tenha frustrações, que a gente tenha momentos ruins, que a gente tenha medos, inseguranças, Deus ele tá sempre com a gente. E Deus assim, ele tem uma presença na minha vida muito forte, muito forte. Eu sempre acreditei muito em Deus, tá? Mas eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito afastada dele também, por um tempo. Não que eu não acreditasse mais em Deus nada, mas eu também não orava, não agradecia. Eu tenho mil motivos pra às vezes me revoltar com Deus. Eu teria mil motivos pra me revoltar com Deus. Eu me questionei muito, já muitas coisas que aconteceram na minha vida, e por que Deus fez aquilo comigo. Hoje, depois que eu tive a síndrome do pânico, que eu tive meu problema de pulmão, que eu passei por batalhas reais, né? Que não eram... Antes, tudo eu achava que era uma coisa, sabe? Enorme. Que era... Nossa, por que que a coisa... Nossa! Ai, ela pode fazer o cabelo e eu não posso. Ai, por que que isso tá acontecendo comigo? Então, diante de tudo que aconteceu comigo, eu vi como eu me estressava com coisas pequenas. Com coisas assim que... Não tinha porquê, gente. Coisas que, sabe? Coisas que na minha vida eu não sabia o porquê que eu... Ai, gente, coisa tão mínima, né? Coisa tão mínima. Tem tanta coisa aí pra gente pensar, pra gente se estressar. Relação à nossa saúde, sabe? Relação à nossa família. A gente tem coisas maiores pra se importar do que, às vezes, coisas tão pequenas. Que, pra gente, às vezes a gente acha que é um, né? Uma tempestade. Não é. Vocês podem ter certeza, gente, que... Mesmo depois das tempestades. Mesmo depois das frustrações. Deus, ele vai te mostrar o caminho. E ele vai te mostrar o porquê você passou aquilo tudo. Porque o plano de Deus na vida da gente é muito grande. Muito grande. Eu passei coisas assim que vocês nem nos seus piores pensamentos vocês vão conseguir imaginar. Mas eu passei coisas muito tristes. Coisas muito ruins. Um pouco vocês sabem. Mas eu passei muita coisa difícil. E hoje eu entendo porquê eu passei aquilo. Hoje eu entendo o plano de Deus pra minha vida. Hoje eu entendo que eu tinha que passar por aquilo pra poder dar valor às coisas que ele está me dando hoje. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu passei. Porque Deus é Pai. Ele é nosso Pai. Então, se você está triste. Se você está frustrada. Se você está, sabe, com pensamentos ruins. Não fique. Não fique. Porque amanhã o sol volta a brilhar pra todo mundo, gente. Uma hora o sol volta a brilhar. Às vezes o... Deus, ele nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, eu acho que feche os olhos. Pense em Deus. Agradeça por aquele momento que você está passando. E peça a Ele pra te dar forças pra suportar tudo isso. Porque se você está passando, pode ter certeza que é por seu aprendizado. Que é pra você se tornar uma pessoa melhor. Então, hoje eu acordei com uma música do Diante do Trono. Que ela fala mais ou menos assim. Então, eu vou cantar um pouquinho desse hino pra vocês. Não sou cantora. Mas eu vou cantar um pedaço que eu acho que é muito bonito. E eu acho que é um pedaço que vale a pena vocês ouvirem. Não pela minha voz, mas pela letra do hino. Então, vamos lá, gente. Feche os olhos. E vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Deus por mais um dia que a gente pode acordar. Deus, sol. Por mais um dia que a gente pode tentar crescer na vida. Por mais um dia de lutas, de batalha. E por mais um dia de a gente estar aqui, respirando. A gente estar vivo. Entendeu? A gente pode andar. A gente pode pular. A gente pode... A gente pode fazer o que a gente quiser, gente. Vamos agradecer a Deus pelas coisas do dia a dia. Pelas coisas que Ele tem feito por nós. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos. E eu vou cantar um pedacinho desse hino que eu gosto pra vocês. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para nós O futuro certo Cheio de esperança E paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua bondade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim todo o teu poder Vê o fruto do teu penoso trabalho Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver seus planos E conhecer a graça De ter que ser a ti Deus fiel Gente, eu acho linda essa parte dessa música, sabe? Porque vamos agradecer Agradecer por estar vivo Por poder viver nossos planos Por poder viver nossos sonhos Então, hoje é um dia de agradecimento Vamos agradecer a Deus Para a gente poder estar aqui Vamos agradecer a Deus Por todas as bênçãos Que Ele tem colocado nas nossas vidas E por todas as bênçãos Que Ele ainda há de colocar Nas nossas vidas Nas vidas de nossas famílias Eu acho que Quem tem Deus no coração Tem tudo Quem tem sonhos Tem tudo Quem tem planos Tem tudo A vida sem sonhos Sem planos Sem Deus Sinceramente Não é viver Então, essa é a minha mensagem De segunda-feira Para vocês Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E A gente volta Logo Tchau Tchau